Gente, eu estou fazendo uma veste para minha neta Priscila. Não sei se vocês vão gostar desse ponto, foi um ponto inventado. Eu botei um ponto tricô, uma carreira de tricô e um ponto pavão. Me dei a nota. E para falar em minha neta, eu fiz esse vestido para ela de aplicação. Aplicação, vem a alça e o corpo, quando chega no joelho, acima do joelho, na coxa, ele dá um godezinho. Isso é presente para ela. E também fiz esse vestido, que vai ser presente para ela também. Interessante. Minha filha não gosta de crochê e minha neta adora. Está aqui o presente dela. Espero que goste.